Maria Bonita Lampião É nossa! É brasileira! Presente a caratinga! Em seguida, casais vestidos de caratingueiros Padrinha, rei do candaço Sonho nordestino Caratinga, exuberante, de forma surpreendente Estrategista, pede as folhas para se manter viva Não é nossa esperança, é o primeiro pingo de chuva A caratinga abrange o próximo 11% do território nacional Cerca de 27 bilhões de pessoas vivem na sua região O único bioma exclusivamente brasileiro É preciso preservar a resistência da paz, da palavra e do povo caratingueiro Possui cerca de 4.500 espécies de plantos Abrindo em torno de 1.500 espécies de animais É a nossa caratinga E sempre sinaliza com muita honra, com muito brilho Nossos trabalhos Parabéns a todas as escolas, do município A todos os envolvidos nesse projeto A todos os envolvidos nesse projeto